Música Aconteceu na última sexta-feira no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori o primeiro festival de talentos envolvendo as escolas municipais de Palmas. O evento foi realizado pela Escola Municipal Senhorinha Miranda Mendes em parceria com a Divisão de Esportes do Departamento de Educação. Foram 15 apresentações artísticas culturais, como músicas, cantos dublagens e teatro, na forma de integração, com o objetivo de incentivar os alunos e valorizar os talentos existentes nas escolas, além de descobrir novas apetidões. Ao final de cada apresentação, os participantes receberam um certificado individual e a escola uma lembrança de participação. Música